A Lucy tem uma relação única com os mais pequeninos. O lugar onde o nosso anjo vai está repleto de ternura, mas precisa de magia e de esperança. Eu quero trazer sorrisos, alegria. Quero que por alguns momentos eles se esqueçam, que sofrem, que sentem dor e que... e poder dar mais cor a este Natal. A Lucy trouxe um presente para ti. Queres esse presente? Queres? Mas eu quero um chi, então. A mim quero um chi. Bora. Vê lá, meu coraçãozinho, está a bater forte? Olha, vira-te para ali. Sabe porquê? Estava a bater forte ou não? Está, sabes porquê? Sabes porquê? Tu és muito a giro e meu coração ficou assim ao estalto. Mas tu já, olha, tu já deve ser namorada a tão giro que tu és. Então? Então pera, só um bocadinho para eu me concentrar, está bem? Agora vou ficar assim desdentada, depois mudei-te outra vez. Põe, 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 põe-te eles verem, põe. Pronto, já cá está. Ah, pronto, é que eu não podia ficar desdentada, não é? Meu Deus. Queres outro? Pronto, já está. Põe, 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 põe. Ah, que vergonha. Estás bom? Podemos ter um beijinho, um abracinho? Estás bom? Olha, tens de ter um abraço grande, somos dois. Sabes que nos falaram muito de ti? Queres saber porquê? Porquê? Porque nos disseram que tu eras um rapaz espetacular. Tens 26 anos, não é, Rui? É. Disseram que tu eras assim, um exemplo para toda a gente. Porque? Vê lá se isto é verdade ou não. Estás sempre bem disposto. É. Tens imensa coragem. Tens. E isso não te falta. E tens a certeza que tens uma luta para vencer e que queres vencer? Vencer. Não é? E eu ouvi dizer que todos os tratamentos que ele faz, ele mete na cabeça que vai conseguir e diz, eu vou melhorar, eu vou melhorar, e os exames realmente fêm com muitas melhoras. É verdade, não é? É. Que equipamento é este que foi oferecido pela Missão Sorriso? Isso foi oferecido pela Missão Sorriso, na Missão Sorriso de 2006, e são monitores de sinais vitais e aqui temos máquinas professoras. O que é que isso faz, doutora? O que acontece é que as nossas crianças, hoje em dia o cancro de uma criança tem uma taxa de cura muito e sem elevada. É preciso dizer isto. É preciso dizer isso, que overpassa os 60% de cura, mas naturalmente há a custa de tratamentos que são, por vezes, muito intensivos e têm as suas complicações e como tal nós precisamos de vigiar intensivamente também a criança e é para isso que servem os monitores de sinais vitais. Então, isto é um anjo da guarda eletrónico. É um vigilante. Vigilante, vigilante. E tu és de que clube? Gostas de futebol ou não? Gosto. E qual é o teu clube? Mas olha que eu tenho sorte. É que eu não tenho sorte nenhuma. Tu acreditas que eu ainda não entrevistei ninguém que fosse do Sporting? Como é que... Que coisa? Ah, que mais cheia. Eu. Quer dizer, ninguém é do Forte. A tua mãe é, de facto, maravilhosa. Não, verá quem é. Tum, 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 tum. Epa! Outro! Se visse um senhor destes na rua, já estava a fugir. Depende. Depende? Depende do quê? Depende do quê? Olha para isto. Já vão dir ao barbeiro? Olha para isto. É assim, assim. Já bem. Então vê lá o outro. Ah, como nós, não é? É. Pois. Na televisão até parecemos giras e depois ao vivo é uma desilusão, não é? Pois. E é mesmo, olha. Eu tenho uma pessoa de carne e osso, que é a única pessoa de quem eu dou a vida. Que é a minha mãe. É o meu pilar, a minha luz. É a mulher mais extraordinária que eu conheci em toda a minha vida. Não é por ser a minha mãe. É porque realmente é uma grande mulher e já passou muito para ver as filhas dela bem e felizes e com saúde. E pronto. Olha, amo-te, mãe. Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal. Feliz Natal. Doutor, claro que sim. Feliz Natal. Já ouvi dizer que tu és um valente. Não és? Estou te solto. Sim. Olha, lá vem ele no skate. Olha, amigo, Feliz Natal para ti. Tudo de bom e... Ok? Vamos lá para baixo. Porta bem, amigo. Marcos! Cucu! Oh, Marcos! Estás bom? Anda cá, Lucy, que eu tenho um presente para ti. Olha. Obrigada! Eu vou guardar na minha memória que... que este dia foi um dos dias mais especiais da minha vida. Porque temos noção do quanto é importante viver e dar valor àquilo que temos, por mais pouco que seja. A vida é linda, mas ninguém disse que era um mar de rodas e muitas das vezes apanham-nos desprevenidos e... e se há coisa que nunca devemos fazer é desistir. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu não tenho jeito para estas coisas, mas pronto. Eu vim desejar-vos um Feliz Natal e dizer-te que és uma sortuda por ter uma família tão boa como tu tens, sabes? Eu gostava de ter uma família tão unida, eu gostava de ter uma família assim. Portanto, tens que ter força e lutar por aquilo que tu sonhas, sabes? Eu gostava de ter força dentro de ti, porque a nossa fé move montanhas. E todos os momentos maus que eu passei foi sempre a rezar e a acreditar e a ter fé. E é isso que eu vos desejo. Um Feliz Natal e sinto-me feliz por estar a partilhar este momento para vocês. Sinto-me muito bom. Sorrisão dos três. Sorrisão dos três. Ensinaram-me a sorrir nos piores momentos da vida.